Música 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 O Deus nos consome, o salto de patentes, as minhas piadas O Deus fez todas as batalhas, Deus te doa O Deus te doa, o Deus te doa O reino ressalta a defesa deste Deus Pois ele está fiel, o didálogo, o sinal de solda Os dias cheios, o Senhor A igreja te adora Quando o homem não combina, o cantor de anulia Ah, 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 oh, co a do Senhor? A do Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor? A igreja da variedade e abenço, cantam aleluia! Ah, 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 a do Senhor! O Senhor Os anjos são os cantantes, Tudo e nem nem nos amados, Eu vou deixar a grandeza desse Deus, O Senhor é fiel, O Senhor é vitória, Os anjos são os anjos, A grandeza é a dor, 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 Os anjos são os anjos, Os anjos são os anjos, O Senhor é a dor,